Música Nesta quarta-feira, dia 14 de abril, foi realizada uma ação de fortalecimento para municípios do interior, que apresentam dificuldades na cobertura vacinal contra a Covid-19. Uma das visitas técnicas ocorreu no município de Iranduba, a 27 quilômetros de Manaus, que apresenta um dos menores índices de cobertura vacinal dos grupos prioritários. A medida, coordenada pela Fundação de Vigilância em Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde, deve percorrer outros 19 municípios. De acordo com a assessora técnica da FVS, Josielin Amorim, o objetivo principal das visitas é dar suporte aos gestores para que o estado do Amazonas alcance a cobertura vacinal desejada, a de 90%. Priorizamos os municípios que estão com a maior dificuldade na cobertura vacinal e Iranduba é um deles e, como falei, a gente está fortalecendo as ações como um todo, como o diagnóstico, como a questão da vigilância mais ativa através das ações de testagem, isolamento, rastreio de casos. O secretário municipal de saúde de Iranduba, Ricardo Freitas, destacou as dificuldades do município. Nossa logística é uma logística diferenciada, fazer saúde, principalmente, da parte de imunização na área rural, compreende a parte ribeirinha e a parte das estradas e ramais que dão acesso a essas populações de ribeirinhas e é isso que a gente está fazendo. Ramona Spener para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas. O Sistema de Comunicação Encontro das Águas.